...polares, né? Já esperando apenas ali realmente aquele countdown, né? Aquela contagem final para a gente poder entrar efetivamente dentro da partida. E as composições eu achei bem interessantes, né? A Hela ali do lado da shutdown, realmente trazendo toda aquela versatilidade que ela consegue ter, né? Tem um bom dano ou cura, ela sempre consegue alternar, então, o seu uso de kit, né? De acordo com a partida, tem ali realmente a redução de proteção mágica também, tem slow, tem dano em área. E a sua heroica, a sua ultimate, né? É sempre interessante para fazer essa alternância. Então a Hela, bem interessante aí para o time da shutdown. Estamos passando por probleminhas técnicas aqui, rapaz. Ah é? Você não conseguiu entrar ainda? Ah não, eu mandei as solicitações e estou tentando assistir, mas o Smite não ajuda. Tá, faça o seguinte, dê Spectate em mim, né? E aí acho que você consegue. Você não está aparecendo na lista aqui, você não aceitou? Já aceitei, já. Você não consegue ainda ver? Não, não consigo. Tá. Só um minuto, então eu vou resolver isso. Pedindo aqui para te aceitarem, né? Então, vamos lá, vamos que vamos para esse jogão, cara. Vai ser realmente a primeira partida aí dessa sequência de semifinais, né? Então os times já estão posicionados. Temos ali, Hela, Cerque, Jano, Uller e o Gab para essa proteção absurda que ele consegue sempre fazer. O guerreiro de muito controle, né? Tem ali realmente boas skills para proteger o pessoal. Então vai ser um lane importante aí para o time da shutdown. Bom, eu estou recebendo a informação. É importante... A partida começou, diga lá. É importante frisar também que esse Gab consegue remover todo o controle de grupo por parte da Play Nice. Se alguém tomar um slow do Poseidon ali, algum stun do Kronos, o Gab pode utilizar do seu escudo e acabar com toda a jogada ali da Play Nice. E isso significa mais um ponto para a shutdown game. Exatamente, exatamente. Vamos ver quem que vai aprontar mais, né? Ali os dois times têm realmente composições interessantes. Como eu havia dito, a proteção do Gab é importante. Tem também ali o Uller. Temos o dano do Jano, né? Jano é interessante demais para realmente ter um bom poder de troca. A gente sabe que ele tem um kit de bastante força nesse 1x1. Então acho que vai ser realmente um problema para o time da Play Nice. E por outro lado, ele tem também muita mobilidade. Tem os ganks ali que são interessantes. Então tem que ver quem vai dar mais trabalho, né, Ethan? Se é esses Janos ali. Se é esse Jano ou então o Chibalanque, né? Fazendo também as entradas na lane e conseguindo ali realmente desbalancear a situação nas rotas. Ah, isso aí é essencial. A mobilidade do Jano é uma coisa impressionante. Acho que é o God que tem maior mobilidade no jogo, né? Se você tem o Jano, você consegue rapidamente um acesso, né, ao Titã, ao Gigante de Fogo, a qualquer outro ponto do mapa e sem que o outro time veja. Maravilha! Então temos imagens do jogo. Eu já estou dentro da partida aqui. Vamos só ver como é que vai ser a entrada também do Ethan. O Ethan cheio dali, meu comentarista, meu parceiro de lei, né, aqui na cabine de narração. Eu já fiz o pedido, né, para que os colegas colocassem, adicionassem, para que ele tenha também as imagens do jogo. Mas tem outros também que você pode adicionar, né? A gente já está na tela aqui com os nicks. Olha só. Estou na imagem aqui já. Doido, matador. Entrou na partida, então? Sim, está entrando aqui. Maravilha, então. Vamos lá, então. Apresentando os times aqui. Olha só. Na imagem para você. Nice. Play nice, né? O time está aqui. Dead Man, o Scrubs, Scrubs na realidade, Anonymous, Bust e o Doido Matador, né? Deixa eu só alternar a câmera por aqui. Essa foi a composição da Play nice. Vamos conferir como é que está o time. Por sua vez, dá shutdown. Todo mundo ainda naquele momento inicial ali. Um minuto e meio para você que está conferindo na stream, na transmissão, né? Faltando apenas, então, esse tempinho. Olha só. O Adapt já está ali saindo da base. Proxy também, na sequência, Noll. O jogador Fael, finalmente. Faex, né? Finalmente o... Para aí, rapaz. Esse Regebb está demais. Está querendo jogar. R Fritas, então. É o último jogador por parte da equipe da shutdown. Eles agora vão se encaminhando ali para as rotas, Ethan. E, bem, no que se refere às builds aí, você viu alguma coisa de especial? Algum item que fuja do padrão? É... Pelos dois times. O Chibalanque... Diga lá. Um minuto. O Chibalanque, começando com o segundo nível ali da transcendência ali, né? Já quer destacar o máximo possível. Exatamente. A Pfizer é a escolha pelo... Realmente pelo Tier 2, digamos assim, da transcendência. Por enquanto, os times vão assumindo as posições. Você já tem aqui todo mundo agrupadinho. E eu peço sempre para o pessoal que está nos acompanhando aí pela transmissão. Diga se está beleza o nível de som, né? Se o meu som está tranquilo. Se está mais alto ou mais baixo em relação ao som do Ethan. Para que a gente possa adaptar antes do quebra-pau começar por aqui. Aqui está meio atrasado ainda a partida. Bem, eu estou aqui em 8, 7 segundos, 6... Está certinho? A gente está alinhado aí. Aqui está. 3, 2, 1... E agora vai começar realmente. Eles estão na irine aqui ainda. Ah, beleza, beleza. Maravilha. Bom, a gente está aqui com a imagem. Tudo vai se encaminhando. Por enquanto, o Paex e também o Nao, né? Os dois ali juntinhos já fazendo... Pegando esse buff inicial por aqui. Do outro lado, os outros companheiros fazem a mesma coisa pegando o buff de dano. Então as equipes vão buscando realmente essa movimentação pelo mapa. O Poseidon realmente vai se encaminhando aqui para a sua linha do meio. Como era de se esperar. Muito sano. Ele já tem então essa pequena vantagem para colocar no jogo contra o Jano, né? Então vai ser realmente um momento interessante ali. Quebra-pau bem disputado, diria, né? Ethan ali naquela linha do meio. Essa linha do meio vai ficar difícil ainda mais com aquela circuit ali, né? Que ela pode ficar invisível ali. Pode dar uma total segurança para o mid lane da... Da... Aí da... Como é que é o nome do time mesmo? Esqueci agora. Para o Jão Branco. Play Nice, provavelmente. É, pode dar uma total defesa ali para a Play Nice. Pode acertar assim. É isso aí. Vamos que vamos então ver nas movimentações. Olha só, na linha, você tem por enquanto esse Gab. Está junto ali, evidentemente, desse Uller, né? Os dois buscando ali realmente o que ele faz. E a Wimmer faz com a atenção. Está ali junto com aquele Chibalanque que vai realmente se deslocar bastante, né? Deve ser o elemento aí de mobilidade do time. Vamos ver como é que ele vai trabalhar na partida. Lá do outro lado a gente tem aquela rela, como era de se esperar, diante do Strubbs. Jogador que vende Kronos, né? Então, um disputa também interessante. Vamos ver quem que vai se dar bem, quem que vai conseguir farmar melhor, né? Por enquanto a gente vai conferindo ali os números do ouro, né, Ethan? Olha só, por enquanto a Hela levando vantagem. 400 de gold por minuto, né? Essa tem sido a taxa de trabalho nessa laning phase por parte da Hela. Diga lá. Exatamente. É bastante... É bom observar, né? Porque o Umi atratou pelo Blink. Uma jogada mais agressiva. Enquanto o Chibalanque já está ali com aquele ativo ali para dar um slowzinho, né? Talvez até atrapalhar um pouco o engage do outro time. Deixar um pouco seu ADC mais safe, no caso de um Uli, que não tem tanto dano no começo do jogo como o Chibalanque. É verdade. Esses movimentos iniciais da partida, você está conferindo com a gente a semifinal entre Shutdown Gaming e o time da Play Nice. Efectivamente, as equipes azul e vermelho. Não tivemos ainda a primeira kill, né? Pode ser agora. O Nauta por ali. Olha só o Deadman querendo brigar. Vamos acompanhar e vamos todo o lance. Você tem aqui embaixo realmente o desengage. As equipes ficam mais tranquilas. A verdade é que aquela Bastet tomou muito dano, né, Ethan? Quase. A sua vida ficou muito baixa por ali. Conseguiu se reposicionar. É, ela tomou uma rajada de dano impressionante ali. E o Kron está colocando uma pressão ali. Acho que vai ser difícil o engage aí, né? Realmente vai depender muito do gank. Agora, pelo menos agora, não dá. Vai depender muito do gank, né? Os times estão muito atentos ali, muito cautelosos. É uma partida de bom nível, então está complicado. O fato é que todo mundo está nível 5 ali no mínimo. Então todo mundo já tem, pelo menos do lado da Shutdown Gaming, já conta com a sua ultimate para aplicar. E a Ser Cat está andando ali, ó. Ela está colocando pressão. Ela está bem presente. Vai ser difícil colocar uma pressão nessa linha aí. Acho melhor a time da Play Nice tomar cuidado. É verdade. Play Nice, por enquanto, ainda não está usando tanto da Jungle, né, Ethan? Eles estão ali bem recuados. Já o time da Shutdown está abusando disso. Especialmente, como você falou aí, da Serquela. Está ali, olha só. Faz o pulo. Já consegue dar o engage. Belo trabalho. Pulo recuando. E está aí, vivo ainda. Está viva essa Bastet do outro lado. Está realmente sendo pressionada de todo jeito por ali. O pessoal agora vai se deslocar. Deixa eu ver se eles vão roubar, né. Realmente esse bug por aqui. O campo de mana sendo atacado. O Mr. Rolo roubo. O Kronos tenta atrapalhar os trabalhos. Está chegando também a própria Bastet por aqui. E está aí. Os dois times tentando dominar o mapa. Conferindo as estatísticas do jogo. Você tem ali o ouro à disposição. Hela fazendo um excelente trabalho de lane phase, né, Ethan? Já com quase 1.600 de gold na bag. Para daqui a pouquinho evoluir sua build. E ser cada vez mais perigosa na partida. Ela também tem uma excelente absorção de experiência. São ali 600 por minuto. Faz um bom jogo a Hela. Fazendo uma lane phase também prudente. Sem se expor demais. Porque o jogador Srubbs está ali com o seu combo. É, e a Hela, talvez... A Hela, o Ra. Passem a ser mais... Piques viáveis a partir daquele nerf, né. Da maldição debilitadora. Fazendo com que os personagens healers. Agora que não tem tanto debuff em cima deles. Eles possam ser mais viáveis na lane. E a Hela tem... Embora gaste muita mana. Ela tem um Q-Riv impressionante. Tem uma cura. Então o sustain dela em cima desse Kronos aí. Vai ser complicado. Exatamente. Vai ser complicado. Ela tem cura no kit. Consegue então se manter forte por ali. E como é que o Kronos vai quebrar essa situação ali de aparente desvantagem. Pelo menos nesse começo de partida. Lembrando que nenhuma torre foi machucada ainda. Os dois times estão muito seguros, né. E o jogo até tranquilo. Pessoal, 0x0 nas kills. A gente tem quase 6 minutos de partida. E não tivemos ainda aquele dive, né. Aquela teamfight massiva. O pessoal tá só preparando ali. Realmente a ponta da lança pra daqui a pouquinho brigar. Com um pouquinho mais de força, né. Exatamente. Só pra poder alinhar aqui. Quantos minutos tem o seu jogo aí? Eu tô aqui com 5 e 40. 5 e 40. Não, eu tô um pouquinho mais à frente. 6 e 9. 6 e 9. Dá um seguradinho. Sente aí. Se você quiser o conto aqui pra você ficar atento aí. A gente tá com 5 e 57. 5 e 58. 5 e 59. Agora 6 e 12. 5 e 59. Então, fazer o alinhamento aí pro pessoal ficar ligado. Olha só, o Jano já se utilizando ali da sua mobilidade. Quando tiver 6 e 18, minha vida. Da sua mobilidade, beleza. Tá ali, né. Realmente transitando. Já não tem essa vantagem efetivamente. O jogo. Então, consegue se deslocar bem. Consegue participar dos acontecimentos em várias linhas. O Ymir tá aqui insinuando um gank. Olha só. Vamos ver o que ele faz não. Tá só se... Só fazendo um trabalho natural ali. De passear pela jungle. Fazer aquela movimentação. Ficar ligado, né. Não ser surpreendido. Em ganks. Bom. 6 e 33. 6 e 34. O jogo tá andando aqui. Como é que tá aí o seu tempo aí, meu cara? Mesma coisa aqui. 6 e 36. 6 e 38. 6 e 39. Agora tá bem aleado. A gente tá 3 segundos de diferença aí. Se não é tanta coisa assim. Agora tá certinho. Agora tá bem interessante. Bom. Uma coisa que a gente tá notando, né, cara. Olha só. As equipes muito tranquilas, assim. Muito defensivas, né. Nenhum abate ainda. Talvez agora. Olha que belo gank. É chegada por ali. Finalizado o Anonymous. Que belo trabalho pro Adapte. Chegada impressionante. Já pegando a primeira kill pra shutdown. Eles foram felizes ali na movimentação. Belo trabalho em equipe, hein. Importante deixar esse kill pro Jano. Que ele conseguindo fechar os itens ali. Conseguindo alguns níveis na frente. Ele pode, talvez, aproveitar do seu ultimate pra contestar um gigante de fogo. Talvez até uma linha dourada aí. Tá vendo a perseguição enquanto isso. O Nau por ali. Chegava junto, né. Tentava realmente pressionar a Bastê. Já é forçado a recuar. Fica mais tranquila. Enquanto isso, na tela. Tá aqui o Paex com a sua rela. Nível 10. Tá muito forte, né. Tanto a rela. X1 ali na duo. Quanto o Jano. Tão muito mais resistentes. Tá com a olhar. Aparentemente, nada de tão efetivo. Tudo fica tranquilo até esse momento. E eu tô gostando demais, o Itam. Desse deslocamento todo, né. O pessoal aqui da Chutdown tá muito ligado. Fazendo bons ganks. Sempre se movimentando. E olha só. Enquanto isso, falando em movimentação. O Anonymous mais uma vez. Deve ser finalizado. Vamos acompanhar. Uau, recebe. Traga na cabeça. Tá aí. 10 contra 1. O Anonymous não vai resistir. Muito pouca vida. Mais um pock. Tá aí. Finalização do Adaptive. Belo trabalho. Mais um kill pra esse Jano. 2 barra zero. Olha aí. Olha o monstrinho crescendo, né. Ultimate bem encaixado, viu. Ultimate foi muito bem encaixado ali no meio. E mais um kill pro Jano com isso aí. Na lateral os drubs. Tomava algum dano. Tranquilo. Já recua. É, cara. Foi uma bela aplicação, né. Acho que a leitura de lance foi fantástica ali. Mais um kill pro Jano. O pessoal tá brincando de deixar o Jano de repente crescer aí na partida. Podemos observar também a visualização do time. A quantidade de wide que a shutdown game tem na frente da Free Nice. A visualização do mapa é tenso. Enquanto isso, só um pouco não finaliza os drubs. Tá aí. Finalmente o Krono caindo, né. Diante ali do time da shutdown. 3 a 0. Foi rápido demais isso. Muito rápido, né. Rápido demais. Nem vi. Pois é. Cara, nossa senhora. O que foi aquilo? Uma chegada muito avassaladora. E o time da shutdown vai ameaçando aí a criação de uma vantagem interessante na experiência e também em outros quesitos, né. Veja lá que eles já tem 24k contra 22. E eu diria que 2k de vantagem não é tão interessante assim, né. De ter que lutar contra, né. Aqui do alto de 10 minutos de partida. Então o time da shutdown vai criando uma dominância. Exatamente. E a gente podia observar nesse gank aí que o Kronos ele é bem squished no começo do jogo. E a Serkete com esse gank, com esse dano de veneno baseado na vida pode atrapalhar tanto ele como o Shibalan, que é o então o Poseidon, que são 2, 3 personagens no caso bem frágiles aí no começo e a Serkete tem essa vantagem. É verdade. Serkete tem realmente esse dano crítico, né. Ela consegue fazer muito bem essa escolha realmente de build. Costuma dar muito trabalho, né. Tem o dash seguido de dano também. Tem a própria emboscada dela, que é o pulo com dano. E o seu teammate também, que é bem interessante, né. Tem stun, consegue fazer a fuga também pra fora. Então eu diria que é muito perigosa, né. Muito perigosa mesmo aí. Inclusive desde o começo do jogo. Tem que ficar de olho realmente nessa Serkete pra não deixar crescer. Vamos ver se ela vai fazer o Arauto da Morte, né. No que se refere a item aí. Que é um item interessante pra ela. Consegue reforçar esse dano físico e o crítico também. Então costuma deixar a Serkete muito forte, né. Pra essa trocação. Pode também fazer Malícia, cara. Eu diria que é uma escolha interessante pra destacar o dano crítico. Então vamos ver como é que ela vai escolher realmente a evolução dos itens aí. Ela é um jungle muito presente, né. Naquele quesito de poder roubar os buffs, de ficar invisível na lane. Ela aparece ali, assusta um pouquinho, já volta. Isso pode atrapalhar demais a Play Nice. Que é um time que não tem tanta mobilidade assim. Porque nós temos um Poseidon que não tem nenhum tipo de escape. Um Cronos que pode escapar do seu último. E Mi que só tem o Blink. E a Bastet que tem a melhor movimentação do jogo. Então a composição da Shantidal Gaming está bem superior à da Play Nice. E assim pode dar uma vantagem no jogo. Adapt. Tá por ali. Olha só, recebe agora o apoio do Gab. E também, exatamente, da Cerque. Temos falado bastante dela. Ela vai se deslocando por ali. Sem muito medo. Tá confiante o jogador now, né. Tá realmente bem confiante. Fazendo uma excelente partida também. Então tem todo o motivo do mundo pra ficar confiante. Aqui diante do time da Play Nice. Na lateral você já correu. Olha só a chegada. O Cronosy. Por ali disputava, né. Rapidinho com aquele Shibalank. Já é forçado a recuar. Então ele, de certa maneira, permite mais espaço ainda pra o trabalho ali daquele Proxy, né. Que tá bem preso na lei e ainda não tá circulando tanto o Uller. Tá tranquilo por aqui. Só fazendo realmente a absorção aí da sua experiência e também do seu Gold. E eu conheço muito bem esse jogador, o Proxy. Conheci ele faz alguns anos e eu já apanhei muito pra esse Uller. Se deixarem ele crescer na partida, a situação vai ficar complicada. Exatamente, exatamente. Tem que ficar atento aí. Tem que ficar ligado. A partida chega ali aos 12 minutos de partida. Temos um jogo realmente bem equilibrado. Apesar da Shutdown ter conseguido aí umas vantagens, né. Algumas vantagens específicas. No caso ali do Ouro também dá vantagem de Kill. Olha só, enquanto isso, trocação. O Cronos tenta pegar por ali. Vamos acompanhar a chegada. Deixa eu ver. Olha. Ih, não deu nada, né. O Cronos ficou realmente... Tem uma regia ali, tem uma regia. Exato. Agora Bastet vai contestar esse ganho aqui, olha. Ó, Bastet tá chegando. Vai trocar com o Nau. Vamos acompanhar aqui mais vantagens. O som do gato. É, olha só a chegada. Vita Recuerra também em Dead Man. Tá com a posição principal e cada Vita Reduzida vai cair. Vamos ver quem pega aqui o Nau. Então, finalizando o Dead Man BR. Realmente, né. Feijuza um nick aí. Finalizado rapidamente. Do lado aqui o Nau tá pressionando. O Cronos agora, aparentemente sem saída. Aquele que tem que tomar uma habilidade. Tem que acompanhar. Vamos ver o que ele faz. Bate muito. O Cronos é uma posição difícil por ali. Tem mais trocação por aqui. Agora sim, a Team Fight vai quebrando. Anonymous busca aqui um soco gélido. Daquele Emi foi sensacional. E o Poseidon foi finalizado. O parede de gelo. Belo trabalho tentando fugir. Não consegue fugir das garras do Adapt. E tá aí, 6 a 0. Belo trabalho. Bela sequência. Bela Team Fight pra gente dar. E nós não vimos, mas foi quase um 7 a 0 que o Proxin exterminou este balanque ali na Dual Lane. E é uma situação que ficou complicada. O Uli tá bem à frente no quesito ouro, no quesito itens, né? E vai ficar difícil isso daí, hein? É, vai ficar bem complicado, né? Pro time da Play Nice voltar pra partida. Porque, veja só, tá sendo praticamente uma partida aula, né? Dessa Rela. Enquanto isso, tivemos outra aqui. O Fritas ali finalizando o match aí. O que a gente analisava. Uma Rela que trabalhou bem na lane phase, né? E conseguiu pressionar muito. Olha só onde tá a leva de Crips. A leva de Minions por aqui. Veja, lá em cima, né? Muito perto, inclusive, já da torre do time da Play Nice. Que tá coado. Tem que ter paciência. Não pode se desesperar, né? Sim, perderam três jogadores agora a pouco. E tá bem difícil pra eles a situação. Eita, e... É bom lembrar que nós temos uma Serket e um Jano. 3 barra 0. Isso é uma vantagem muito na frente. Porque são dois gods. Muito a peso no final do jogo. E no começo, se souberem ser usados também. E parece que vai haver uma contestação daquela arena dourada ali. A gente vai ver o que vai dar naquela ali. Olha só, o Ili tá por ali chegando também. Vamos acompanhar. Então, as duas equipes aparentemente já recuam, né? Já não possuem tanto essa call ali. Não vão realmente perseguir por enquanto. E, bom, eu diria que a Rela tem que ficar atenta. Olha só onde tá o Kronos, né? Já tentando se aproximar da torre. Vai ser perigoso deixá-lo sozinho. Já busca puxar por ali pra tentar bater um pouco na estrutura. Vamos acompanhar. Vamos lá. A gente tem a sensação. Crack por ali. Já chega por tudo. Agora a Teamfight. Ultimate. Clutch balance. Já é acontecendo também. A situação fica aqui. 4x3 aparentemente. Todo mundo trocando demais. Gabi colocou todo mundo pra cima. Belo trabalho. Segundo o Collab. O time não tava tão próximo. Assim, a Teamfight fica interessante. Todo mundo ainda de pé. Take care primeiro. Strupp finaliza o down. E na sequência o Fraxia executa o Buster também. Parede de gelo pra tentar fugir. Não foi suficiente. 3x0. De novo. 3x1. O time da Shunt down consegue construir uma bela vantagem em mais um excelente Teamfight. Enquanto você tinha o Cronos tentando fazer aquele split foi excelente na BN. Não sei se compensou tanto não. Exatamente. Eu acho que pra quem não tinha nada. Só tinha uma vantagem de ouro na frente. Só um double kill pro Ural ali. Na primeira Teamfight que ele participou vai ser uma grande vantagem. Ele pode levar essa torre agora aí e deixar só atirar um no cabo do time da Play Nice. E fazer uma volta no jogo. Exatamente. A verdade é que o time da Play Nice tenta reagir com o controle de mapa. Você vê o Cronos tentando reagir na mesma moeda. Tipo assim. Se vão puxar uma das linhas aqui eu vou puxar outra. Só que a gente tem que ficar atento ao seguinte fato. O time da Shunt down tem muito mais poder de briga. Então eles conseguem vencer os Teamfight. E já é a terceira TF, se não me engano. Segunda ou terceira. Em que eles conseguem realmente levar quase toda a composição da Play Nice. 10x1. Esse é o placar pra você até agora. Do alto dos 16 minutos e meio de partida. Lembrando. Essa é a semifinal. Uma das semifinais da nossa Series Tournament. O torneio em série da CBC. E aqui você tem Shunt down Gaming contra Play Nice. E é bastante... Olha a chegada por aqui. O que tá fazendo? Tá demais o que você quer. Vamos aqui na TV. Só que agora ficou caro demais. O tal foi finalizado pelo Anonymous. Não teve condições de ficar vivo. Acho que abusou um pouquinho. Não sei se passou ali da linha da prudência. O que você achou? O meio... É... Foi um kill importante ali, né? Deveria ter mais cuidado. Mas é importante prestar atenção aqui. Quase. O que você está fazendo sozinho. No meio de 3. E essas enquestras estão com bastante dano. A situação vai ficar de 3. Vamos aí acompanhando a movimentação. O Faex tá ali também. Os dois times agora se estudando um pouco, né? Você tem realmente essa movimentação. Na lateral o Uller tá se aproveitando da ausência de todo mundo. Pra tentar finalmente derrubar essa torre. Esse balanque já tá atento a isso. Já se aproxima. Não vai permitir um trabalho. O Faex tá ali com uma troca equilibrada. 1x. Vamos ver quem vai se dar bem. Vamos ver o que acontece. O desengage também, né? Pra não sair. No prejuízo. O Proxy vai receber todo esse dano. Tem que chegar lá atrás. Vamos acompanhar. Vamos tudo. E tá aí. Só projeto. Não foi suficiente. Tá aí. O Deadman executa o R. Mais kills. É a virada pro time da Play Nice. Pelo menos na TF. Eles querem ali. 2 contra 2. Agora sim. 2 kills. Pra cada lado. Eles conseguem um bom desempenho. E finalmente o Deadman é forçado a recluar. E olha só. Foi equilibrado na quantidade de kills, né Ita? Mas o fato é que o domínio de mapa e a vantagem nas kills e no gold continua pro lado da Shutdown. A Shutdown realmente tá na frente. Tá na frente na composição. No gold. Na quantidade de kills. E vai levar mais um abate, ó. Vai levar. Vamos vendo aqui. Olha só. Torre vai ser um empado. E o Deadman tá aí. Mais um aqui pra ele. Próximo. Bela execução pra cima do Deadman. Então, de novo, né? Aquela coisa. A Shutdown tá tendo uma boa movimentação. Consegue realmente se esparramar muito bem pelo mapa, né? Porque a gente tem que ter a rela longe ali, talvez, da Teamfight, mas participando. Empurrando linha. Então ela tá fazendo realmente um bom papel de controle de mapa aí para o Shutdown. Pegando todos os boosts de experiência ali. Fazendo uma rotação importante. E na Teamfight realizando a sua principal função que é curando todo mundo. Anulando o ult do Poseidon ali. Algum sopro que ele vir. Ela tá realmente colocando muita presença com um solo ali muito importante. Maravilha. E a gente vai pedindo sempre pro pessoal também divulgar, né? Diga no chat aí o que você tá achando da nossa narração. Da nossa transmissão também. Aqui pela CBC Esportes. Lembrando. Essa é a etapa final do Series Tournament que começou ontem. Ontem a gente teve ali grandes partidas. Fomos até as quartas de final. E hoje as duas semis. E a grande final. A finalíssima. Logo mais pra você que tá curtindo com a gente aqui a transmissão ao vivo pela CBC Esportes. Nessa partida, Shutdown Gaming conseguindo, aparentemente até agora, né? Construir uma vantagem diante do time da Play Nice. E o carry nesse jogo, no Smite, diferente de outros mobas. Consegue literalmente levar o jogo nas costas. E é bom prestar atenção na diferença entre o Uller e o Chibalan. Se acontecer uma trota aí, esse Uller vai levar a vantagem. Verdade. Olha só. Falando em briga. Temos aproximação perigosa entre os jogadores. Não há ali aquele comprometimento, né? Aquela entrega já dos jogadores. Eles ficam ainda muito recuados. São belosos ali. E o pessoal vai tentar exatamente aqui pegar essa ilícita, né? Se vocês vão conseguir, vamos ver se o time da Play Nice vai reagir. Eles ficam ali atentos, fazendo uma movimentação de cerco. Pra tentar, no momento correto, né? Fazer a entrada no lance. E aí, efetivamente, tentar roubar. Pegar uma boa de paz. Controle pra sair de fritos. Ele tá franqueando ainda. Agora sim, o de rede do Spalanche vai ser o responsável por iniciar. Perdoa bastante vida. O Spalanche tem uma posição complicada. Tem craque por aqui. Paredes de gelo. O Gap. Segura o pessoal. Joga todo mundo pra cima. E o Adapt executa os Rubs. No momento em que o pessoal continua buscando aqui a linha. Então, olha só a bela distribuição por parte da Shutdown. Adapt também executa o Buster. E tá aí. Paredes de gelo pra tentar fugir. Não sei se vai ser suficiente. Esse dedo não tá tão grande assim. Vai ser perseguido. Tem jogador de passos com faixa que se executa. O jogador dói do matador. Que de matador não tá tendo muita coisa. Esse triplo-cupo do Falanche foi essencial. E temos um Jano 8-0. E o 5-0. Tompando totalmente na sua parte. É verdade. Não corre a menos. O torre vai caindo por aqui. Você vê a real. Olha só o tipo da real, meu Deus do céu. Tá lá em cima. Não quer saber de nada o jogador faixa. Muito audacioso. Muito corajoso na partida de hoje. O titã, Shutdown, Shutdown, Game. Vai partindo pra esse. GG, vamos acompanhar. Fenix vai sendo limada. Vai ser realmente convertida em pó. Muito rapidamente. O Gab. Aqui, exatamente. Permitindo o desengage. Permitindo o recuo seguro. Toda a sua... Toda a sua opção oficial de resistência. Outra. Ethan, o time da Play Game, o time da Play Nice, o pessoal da Cielo, sempre reagiu. E aí, por isso, a TNT Shutdown agradece e busca aí a limpeza de mapa. Tem alguma qual que você acha que eles queriam fazer agora? Ou tá certinho? Eu acho que eles poderiam segurar, mas o jogo não tentar entrar em alguma luta pois a desvantagem é muito grande e foi a desvantagem que conseguiram no início do jogo. Então é bem difícil contestar essa diferença de poder, a visualização dos dois times no mapa, a quantidade de wards e, como eu disse, a composição da Shutdown Game é bem melhor em relação à composição da Play Nice. Então é melhor eles segurarem o jogo, tentar informar um pouco mais para talvez no futuro contestar algum buff ou então desempenho melhor em alguma teamfight. É verdade. Vamos ver o que acontece, né? A partida tá muito confiando agora. O Paex recebe aí o início. É protegido. O Gab faz o excelente. Nossa, que belo teammate direto na backline do time da Play Nice. Ele faz o Facebook. O seu time retocuí e se volte para a batalha também. Ela não está focada. Agora sim, vamos acompanhar. Drops finalizam o Paex. Gui o time da Shutdown mais uma vez com uma bela chegada na TF. Grande mobilidade. Eles vão acompanhando ainda. Duas frentes de batalha. Matador tá por ali. Vamos acompanhando. O Jornis também. O Nau agora pode ser cercado. Ficou sozinho. Ficou longe do resto do time. Não teve condições de fugir do ataque aqui do Deadman BR. De modo que finalmente uma TF boa para a Play Nice, né? Então, olha só. 2 a 0, né? Botagem para eles. E deu pra ver totalmente o foco ali na Hela, né? Que ela tá com praticamente todas as assistências. Tá quase igual o suporte. Ela tá 1 barra 2 barra 11 ali. Ela tá presente em todas as teamfights e essa cura absurda da Hela pode realmente atrapalhar a Play Nice. Sendo então a Hela o foco, né? O objetivo como o primeiro kill das lutas entre as duas equipes. É verdade. Aquela velha coisa, né? Me rila, Hela. Por favor, porque o pessoal tá precisando ali daquele sustento na teamfight. E, bem, o fato é que Play Nice conseguiu pelo menos dizer que tá viva na partida. É, mas a shutdown tem 10 eliminações na frente, né? E o Poseidon não tá com tanto dano assim. E o foco na Hela é importante porque podemos ver ali diversas vezes que o Poseidon gastou o seu ult e a Hela simplesmente curou todo mundo. Ela anulou a habilidade do Poseidon ali e ele teve acabando que jogar as eliminações pra cima do do Bônus ou então pra cima da base. Até que estão realizando um papel importante nesse jogo aí nas eliminações que é 4-4 e 2-3. Exatamente. Freitas por aqui junto com o Proxy, né? Tava por ali alvejando os Drubs. Os Drubs fica próximo. Não... Resolve não entrar ainda no lance. Só observa esse roubo, né? Do... Do buff ali de mana. O pessoal da shutdown tá bem ligado, né? Tá bem... Digamos assim, agressivo até, né, Ita? O que você disse... Ah, você aqui é de só esperando ali? Sim, exatamente, ó. Só. Estamos acompanhando na imagem do Jano. Tava um pouco longe do resto do time. Ele já se reposiciona aqui dentro do cabelo por ali. Sabe que não pode dar mole. Agora a teamfight talvez começando. Parede de gelo. E vir mais uma vez buscando a proteção, buscando realmente retirar a galera da shutdown desse quadrante. Temos aqui as equipes próximas, mas nem tanto assim. E vamos ver o que acontece, né? Tá bem movimentado. E olha aquele titã sendo atacado lá, óbvio. Vamos acompanhar o titã. Vamos acompanhar, vamos ver o que tá acontecendo. O titã realmente vai ser do alvo, né? Por ali. O pessoal da... 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 Da shutdown tá fora de jogo, hein, cara? Não precisa... Falou o seguinte, basicamente. Não precisa de fighting pra gente pegar o titã. A gente pega mesmo na hora que a gente quiser. Então, tá bem confiando a jogadora que vai dar de down. Olha só. Tentando flanquear por aqui o Dead Man. Belo trabalho. Olha só que foi sacado. Não foi uma escolha tão interessante assim. Tentou ir pela lateral. Acabou sendo finalizado. Cedeu. Portanto, até é praticamente. Paracha te dá o que vai se aproveitar. O Getty faz um belo trabalho. Já colocou pra cima os drop-ins. Pediu muita vida doido. Matador também finalizado muito rapidamente. 3. 2x0 por enquanto. Paracha te dá uma vantagem ampla pra eles, Natified. por enquanto aqui você tá com conta na imagem. Um burro. Vai ser de 3. Progador de 2x0. Vai tomando. Não resiste. Tá aí caindo os palanques também. Então, muita vantagem. Mais ainda pra Shutdown. E eles podem agora inclusive derrubar essa turnê. Meu caro. Ficamos muito dispostas. A estrutura devem bater na turnê. Devem gostar hoje. O Jama acertou um motivante incrível ali. Com certeza que eu ganho muito pra essas duas eliminações pro time da Shutdown. Exatamente. Shutdown tendo vantagem. Já são quase 3 vezes mais de kills. Quantidade de total ali. Você tem 21 a 8. Só que eles conseguem 3 vezes mais a parte do que o time da Play Nice. Que tá realmente com uma posição bem complicada. Inclusive 13k atrás em relação ao Team Shutdown. Quanto tempo você tem o Titan sendo o Gigante de Fogo, né? Sendo finalizado por ali. Sendo conquistado pelo Team Shutdown. E a verdade, né? A verdade. Eles conseguem sim. Veja só. O Adapt também fazendo a captura da experiência por ali. E a hora de partir o ataque, né? Tem todas as condições na mesa de ficar esse GG. Falta só mais um amor de empate. E aí, efetivamente, consegue fechar o jogo. Com o Chávio de Ouro. Vamos nos acompanhar. O Gab tá atrás. Deveria estar um pouco mais à frente. Talvez pra proteger o time. O Kronos pokeava por ali pra tentar só sair desse engage por parte da Shutdown. Acompanhe só o posicionamento. O pessoal tá ligado. E a menina lateral também é chegada à frente. Tá aí então. Adapt. Finalista, o Anônimo. Liga pra gente que faz um lance. Muitos fios já acontecendo. A frente também vai ser cobrejada. Por enquanto tá dando golpe o time da Shutdown. Acompanhamos mais embaixo. A parede já tá quase um pouco. Reposicionamento. O Partido da Shutdown. Mas eles não desistem. Com a frente. Fyx tá por ali também. O Goido Matador perde bastante vida, né? E aí é forçado. É forçado a ficar. Mas é quase. O time da Shutdown tá comigo. E é difícil, né? É muito difícil pra eles cantar, né? Se eu marcar alguma presença aí, né? A gente não fight. E eles estão aí colocando muita presença no time da Play Nice. Mais uma situação flash tape. Então, cuidado. Olha só. Sobro por ali. Tenta fugir. Não teve condições. Finalmente um abate pra Play Nice. Essa parede vai atrapalhar muito o recurso da Cerquei que fica completamente cercada, literalmente. E tá aí. Duas kills a zero, né? Por enquanto. Deixa eu acompanhar. Belo trabalho, né? Na verdade foram três kills a um. Um, duas kills a um, né? Finalmente. Conseguidas aí pelo time da Play Nice. Se defendem bem, né? Não entendi o defeito, por favor. Conseguiram se defender se defender legal até nesse lance aí. É, a parede de mim tá... A parede de mim tá marcando muita presença que é o que tá segurando por enquanto aí, né? O time da Play Nice. E... Vamos ver se na próxima Team 5 ele vai ter esse timing da... da... da parede e se vão realmente conseguir defender igual defendemos dessa forma aí. É verdade. Vamos acompanhar. O Adapt tá na frente. Quer briga. Quer brigar. Quer buscar realmente a Team 5. Quer. Já coloca o tomo pra cima. Não externe muita vida. Vai ser finalizado. Quase nada pra ele. Só um tapa pra ele. E ao chão não foi o caso. Resiste o Continente. E agora o time da Shutdown tem boas condições de chegar junto ali e mais uma vez pressionar aquele... Já aquele Titã ali. Já estão realmente com o caminho meio aberto pra esse GG, né? É, exatamente. E tem a vantagem do ouro e a vantagem em que eles conseguindo ganhar a próxima Team 5 talvez eles possam até levar aquela Fênix ali. A Fênix que tá sobrando e talvez após isso ganhar a partida, né? Ter o GG que nós tanto esperamos aí, né? Entre as duas equipes. Exatamente. Mas o fato é que o time da Play Nice também deu uma voltadinha pra partida, né? Você já nota que 22 a 11, né? Ou seja, o time da Shutdown tem duas vezes mais kills do que a Play Nice. Agora, pô, iam ser quase três vezes, né? Então eu diria que a Play Nice já encurtou um pouquinho essa diferença aí, essa desvantagem, né? Que os caracterizava até então diante do time da Shutdown Game. Então é aquela coisa, Shutdown precisa urgentemente, né? Fazer uma boa call, um conjunto de calls que lhe permita logo fechar o jogo. Porque esse late game aí pode até permitir a volta da Play Nice, cara. Tá perigoso demais pro Shutdown. Não dá pra demorar tanto. É verdade. É verdade. E o Gab, sendo um suporte de muita proteção individual, o ponto pra Play Nice é que esse Meere consegue proteger todo mundo. Então numa teamfight ali, se deixarem esse Meere crescer, ele consegue realmente virar a partida. Exatamente. O Meere tava um pouquinho subido ali, né? Digamos assim, na entrada da teamfight, na call, na busca direta, que tava presente, realmente, claro, como sempre, naquela defesa, naquele desenguejo. Mas na agressividade, na call pra entrar, pra propor a teamfight, ele não tava tão presente. E o que a gente observou na última TF, foi exatamente o Meere que conseguiu propor a batalha. E aí a equipe da Play Nice teve uma vantagem bem interessante, né? Forçou o recuo, conseguiu respirar um pouquinho. Vamos ver agora. Olha só. Vamos lá pro Meere. Ele é focado. Você já tem a... Gente, ali, do... de balança, que você fez também o próprio Gale, na vida do Noito Matador. O Uler, participando agora, pegando a primeira aqui, e vamos acompanhar esse desse lance. A gente vai virar a vantagem para o que tiver de vez no carro, foi colocado no meio da galera, pula de volta, 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 na cabeça de todo mundo por ali. Mas o Nantimedal tem vantagem, 4 contra 5, né? A vantagem numérica tá pra ele, acompanha só, chegando com os drums. Só um monte de dano, tá aí finalizado. Então, executa os drums. E na sequência, pode ser o GG, do 2x0, até agora, no saldo de kills, a equipe da Play Nice faz tudo o que pode. A equipe lá viva. Pronto dessa vez, que ele está tirando com o pessoal, que ele está ativando também, agora vai ser uma posição complicada, forçada a recuar. Não foi suficiente, finalizado pelo Chibalanque. Chibalanque pega 2 kills, belo trabalho, bela reação, pela Play Nice, então, já são 3 abates, contra 2. Sai daí, porque deu muito. Conseguiram levar uma boa vida do Titã, mas não foi dessa vez. Exatamente. Eu diria que estavam confiantes, levaram metade da vida do Titã. É bacana, é, claro que ajuda, ajuda. É o que todo mundo quer, mas, talvez, um senso ali, de timing, na TF, uma falta de senso pra eles, teria feito, fez com que eles tenham ficado tempo demais, eu diria, né, cara? Podia ter recuado alguns segundos, antes, né? Isso teria, isso teria trazido menos prejuízo, talvez. É verdade, e foi o que eu falei desse Uler aí, no começo da partida, você lembra? Olha só, ele conseguiu muitas eliminações ali, e saiu vivo como se nada tivesse acontecido, voltou base agora, e ele vai contestar aquela Phoenix ali, com certeza. Vamos acompanhar, vamos ver como é que as equipes agora vão reagir, e, bem, Ita, no que se refere às builds, cara, tudo tranquilo até agora, alguma novidade aí, pelo que você consiga observar, já é momento tardio no jogo, então, praticamente, todo mundo fechou já a sua build, faltando ali apenas, deixa eu ver, a Hela, e também, é claro, a Serque, ainda não fechou sua escolha, olha só, olha só, falando na Hela, ela já traz um nível 1 ali, é, da Lange da Secular, então, já, ainda não realmente pode fechar essa pessoa. O Cefador de Almas, o ativo, dá uma oportunidade grande, o time, né, e a Serquete ali, com todo o dano crítico, massivo, um item de defesa, talvez, para segurar um pouco mais de um fight, e parece que o Jano também vai fechar mais dano verdadeiro, que é um ponto, né, muito grande na team fight do time da Shutdown. Maravilha, o time da Shutdown agora, olha só, buscando realmente o backdoor pela linha ali, lateral, eles vão todos avançando furtivamente, não sei se o time da Play Night está vendo isso, apenas o Ivi já recua, eles agora querem partir para o GG, força total, o Lenta se juntando com o resto de vírus, de vez que a gente fala que tem, vai realmente fazer aquilo possível, ele vai tentar cuidar o cenário mal prejudicado, nossa, escondido pelo anônimo, que bastão, sensacional, o Cefador de Almas, vamos acompanhar, na parede de gelo, espetacular, impedindo a fuga por ali, do R Fritas, que trabalho dele, duas kills a zero, e olha só, 3 a 0, Dead Man, conseguindo ainda, executar, o Faex, impressionante, olha o que eu falei, né, demora muito para fechar o jogo, para você ver uma coisa, está aí a Play Nice começando a gostar do League Game. Realmente, só que, há um problema, ou eles defendem aquele titã ali, ou eles podem puxar alguma lei, porque, com esse, o Uller aí, vivo, que está com dano absurdo, e com esse Jano, que tem uma mobilidade imensa, eles podem decidir apenas, o que vão fazer, todos juntos, porque não dá para eles, se dividirem, e tentar, puxar uma lei, então, tem, essas duas grandes presenças, aí, que são o Uller, e o Jano. E é verdade, olha só, o time da Shade Down, agora, na posição de FD, vamos acompanhar, dois jogadores, tentando proteger, aqui, a sua entrada, da Fênix, agora sim, o time já retorna à vida, e a Play Nice, literalmente, agora, reequilibrou o jogo, se estava péssimo para eles, agora já está, um pouco mais equiparado, o cenário do controle, talvez eles até consigam, eventualmente, uma noite, e faz daqui a pouco, eles fofocando, antes de quebrar essa torre, também é um excelente golpe, os palanques, eles sabem, que tem esse potencial, ali, de, 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 faz isso, com o vídeo, e, conseguiria oferecer, uma proteção, até para um síndrome, esse queijo, um lugar, caso, eles fossem, mas, olha só, como essa torre, é deletível, aí, exatamente, e também, vale lembrar, do ultimate, do Jano, ele pode, entrar, todo mundo, para aquele titã lá, e acontecer, o esperado GG, vamos acompanhar, agora, para o Vita Call, do GG, a posição de aparecendo, por ali, coloca a mão, o Gab, oferece a proteção, vamos ver se vai ser suficiente, pode dar bom, o Anacos está perdendo muita vida, vai ser finalizado, ele, executa o adapt, o lance está rolando, para o baixo, para o Sardine, e a gente, já são, muitas kills, ali na mesa, e é o GG, o jogo joia, para o time, da Shutdown Game, vitória para eles, então Ethan, e está aí, vitória merecida, ficou um pouco complicado, ali no final, demoraram um certo tempo, para fechar a partida, mas finalmente, conseguiam, realmente, o triunfo, diante do time, diante do time, da, meu Deus, deu branco completo agora, o time da Play Nice, então pessoal, está aí, vitória para eles, e aconteceu realmente, o que eu disse ali, o Jano, se aproveitou, em seu ultimate, levou todo mundo, nas costas, para aquele titã ali, e conseguiram a vitória, em cima do time da Play Nice, exatamente, você confere agora, a tela final, aqui com a gente, alguns números, finais do jogo, o time da Play Nice, apesar de ter alcançado, o nível 20, é interessante isso, quatro jogadores, olha só, chegaram ao nível 20, contra, a equipe da Shutdown, que, só colocou três, lá em cima, apesar disso, apesar dessa pequena vantagem, de experiência, ali no final da partida, a equipe da Play Nice, não conseguiu vencer, o time da Shutdown Gaming, e bom, vamos colocar aqui, o nosso, digamos, o nosso, o nosso prêmio, para aquele, que foi o melhor jogador, da partida, eu diria que, em termos numéricos, você tem ali, o Uller, fazendo uma partida, absurda, Itam, porque ele fez, ele fez 12, barra 1, barra 5, bem interessante, realmente, além da absorção de ouro dele, que foi a maior da partida, foram 18 mil pontos, e 92, 18 mil, pontos de ouro, ali, nessa, nessa partida, para realmente, conseguir fazer uma build, muito interessante, e vencer, o time da, da Play Nice, você colocaria, realmente, para algum outro jogador? a,